Oi galera, estou entrando aqui em um servidor para jogar com meus amigos, o narutinho de boa, e é isso cara, vamos lá então, para mais uma vez jogar naruto bedrock, é, isso daí me tem umas nostalgias, me tem umas lembranças boas, que é isso que é aquilo, bom, eu estou aqui no servidor, o veneno está aqui, veneno? Veneno, oi venenão, ei veneno, oi, crazy, e aí cara, estamos aqui então, naruto bedrock, é isso? É, isso mesmo, ah, é isso cara, você sabia que ela natalizou né? Sabia cara, e bom, será que está da hora? Cara, não sei, vamos jogar agora para testar? Então, se embora então. Então vai, se cria aí velho, mano, você vai se criar com qual clã? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tem dias um marco, cara, eu sou predestinado velho, olha minhas costas, deixa eu ver, ah, saquei, 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 bom, então eu sou predestinado, então bom, sou o tia, foi mal, cabelo, vamos ver mais, acho que eu vou de o tia também, hein, ai, cara, eu vou fazer uma coisa que me dá muita nostalgia, veneno, você vai entender, calma, Beleza, aí, vai lá Isso aí te traz nostalgia, veneno? A todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu tenho uma pergunta para fazer, esse cabelo traz nostalgia de algo? Vocês lembram de alguma coisa relacionada a esse cabelo? Não sei, comenta aí Claro, filho, eu não lembro Qual clã você é? Eu sou o Tia também Você é o Tia também? Cara, bom, estamos aqui mais uma vez no mundo de Naruto, eu acho que o bom vai ser agora conseguir comida, né, velho? É, demais, velho, já tem, né? É, eu tô pegando aqui algumas melancia, eu não sei nada que tá acontecendo, eu acho que vai ser bem útil a gente conseguir comida e depois farmaca Ai! Cuidado com isso, cuidado, cuidado, cuidado Como assim? Sai fora Nossa, o corpo dele Nossa, velho Sabe o que eu faço aqui na cara do corpo dele? Ok Bom, 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 baby Você gostou? Ai, mano, muito bom, muito bom Ah, ninguém mandou me me atacar, cara, de graça, assim, velho, eu tô fazendo nada, eu tô querendo não pegar comida, cara Isso aí Aí, veneno, tô, eu tenho aqui melancia Cadê? Beleza Tá aí 11 pra você e 11 pra mim, velho Ai, cara Essa não atualizou, eu não sei muito bem como ela tá funcionando Mas eu acho que vai ser bom a gente tentar achar uma vila, né, velho? Sim, demais Será que tem uma vila por aqui perto? Ah, não sei Vamos tentar procurar Meu Jesus, tem um x-ray ali, cuidado Cuidado, que o que eu percebi aqui agora nessa Adam é que os mobs atacam É, também Então, os mobs atacam Porém, esses lindinhos aqui é fraco, ó Então, vamos tentar derrotar esses ninjinha pra ver se a gente consegue, tipo, dar um level up, tá ligado? Ó, aí com o level up, a gente, bom, tenta despertar o nosso Sharingan, velho Eu já tô no level 1 Ah, o XP ali, nossa, eles dão pouquíssimo XP, velho Tem um Hagoromo ali, velho Nossa, tem um Hagoromo Cara, sendo bem sincero, eu não sei se isso vai ser mais útil Minerar Meu Deus, seu Naruto, seu Naruto também atacar Aí vai dar muito, vai muito de F Cara, nossa, olha ali Calma, calma, socorro Socorro, socorro Meu Deus O veneno foi de boa noite, você perdeu seus itens? Não Sua sorte em mim, cara Ah, então tá tranquilo, né, velho É Cara, será que vai ser bom a gente minerar ou tentar farmar no nosso untumoi, velho? Eu acho que farmar um pouco, né? No untumoi? Ai, meu Deus É Nossa, veneno, agora os caras também tão te... Tão te passando a vassoura, né, mano? Não tá dando, não, filho Cara, eu vou precisar gentilmente de comida, velho Porque melancia é bem horrível pra comida, velho Você tá... você tá no spawn, não é? Tô Ah, tá tranquilo Mano, eu achei que é uma farms de mob, mas... Bom, eu não quero enfrentar essa farms, velho Tô a Kurama ali, velho Kurama? Sim Putz Cara, eu acho que a gente vai ter que pegar comida primeiramente, veneno Que eu já tô sem nada, velho Já acabou? Já, minha comida já acabou, cara Meu Deus É bom a gente achar umas vacas, galinha, ovelha, porco, tá ligado? Fazer uma fornalha, eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo O quê? Achei uma melancinha, só que tem um ser muito forte perto dela Qual ser esse? Chamado Madaruti Ah, não Sai de perto, cara Tipo Bom, é o Madara Ele é o Madara e a gente vai ser figurante Vai ser tipo isso O Madara vai se bancar num full KHD Guerra Ninja Ai, meu Deus Meu Deus Cara, eu tô sem comida Eu tô com fome, veneno Socorro Meu Deus do céu Cara, eu vou pegar madeira, velho De verdade É, só eu aqui Vamo lá nas melancinhas lá Vamo Cara, mas eu não consigo correr, esse é o problema Olha aqui Toma aqui Será que o Naruto ataca? Oh, valeu, velho Será que... Ó o Shisui Ai, meu Deus Morremos, morremos Calma Calma, calma Tenta atrair ele, tenta atrair ele Não, ele bate de muito longe Nossa Nossa Caraca, velho Não, esse Shisui aí tá Cheatado Tá, vida louca, mano Que ele tá usando aí Ai, meu Deus Que o Aura, tá usando aqui o Aura Ai, apelou Deixa eu ver se Naruto ataca Ah, Naruto até Naruto ataca, mano Naruto é do bem, mano Tu é do bem, Naruto Você não deve atacar, mano Naruto é um bonzinho, velho Naruto é o sétimo Hokage, velho Tô pegando nas melancinhas Eu também tô, velho Tá, Madara Boa, Madara o tio ali, ó Ai Não, Madara Não Não O Nadara me encontrou Ai, velho Tô com só 11 Meu Deus O problema é, velho Não tá ficando de noite Cara Ô, Naruto Tu vai de bala, mano Nossa, velho Que imbecil, velho Meu Deus, tá muito difícil Não, tá Tá muito Meu, socorro Eu já tô aqui Eu já tô aqui no Shisui Fazer esse po' kill Que? É, velho Tô levando o Shisui pra longe Tô levando o Shisui pra longe Minha missão agora vai ser levar o Shisui pra longe Esse é meu jeito ninja Tô certo Dá tempo aí Beleza Carma Aí Levei o Shisui pra longe Ele não pega na pernada Porque, mano Perna pra quem tem, né, Veneno? É Então, galera Perna pra quem tem, mano E a pernada aqui é braba Mano, eu quero saber desses ninjas que ficam no chão Tipo, será que tem como fazer alguma coisa pra ele sair do chão? Porque, bom, se tiver muito ninja no chão Acho que pode lagar o servidor, né? É Você tá no spawn ainda pegando... Meu Deus do céu, mano Você não spawn Cara, mano Tá muito infestado de ninja, cara Tipo, eu não sei se eu vou sobreviver Tem a moto aqui passando também, velho Tá tenso, mano Eu vou atrair eles pra água Porque eu acho que pra água eles vão muito de base fácil, velho Ai, meu Deus Nossa Veneno Mais um mob Não Rui Cara Mais um, mais um Mano, eu tô com oito de vida Mano, o Naruto não desiste de mim, velho É, então Ah, o Itachi Eu não desisti de você, então É porque... Meu Deus Eu não sei o que ia falar, Veneno, desculpa Caraca, mano Bom Tá difícil Eu tô com oito de HP Eu quero atrair aquele ninja pra mim Você, você... Eu acho bom de crazy a gente farmar, cara Porque tá difícil aqui, viu Mano, eu tô tentando, tá ligado? Eu vou passar de level agora Level up! Já ouviu? Sim, tô no level 1, cara Nossa Mas a minha kunai aqui tá bem tensa, velho Nossa, tá muito... Não, tá quase, velho Tá quase, mano Veneno Nossa, mas esses bichos dão pouquíssimo tipo de TP, Triana Eles dão 20 de TP e... Bom, pra o pai é 200 Caraca, veneno, tu tá... Tão dificuldades aí Tá difícil Tá difícil? Calma aí que eu vou aí te ajudar Vou aí te ajudar Olha atrás de você, Veneno Veneno, eu descobri uma coisa boa No level 4 a gente libera o nosso Sharingan Porém, mano Tem muito mob aqui, velho E eu tô quase se... Meu Deus Socorro Ele vai teleportar pra mim Ele vai teleportar Ai, morri, morri Ele dá teleporte O bom que você afastou ele aqui dos negócios Mano, o cara acabou com o spawn, velho Acabou Acabou com o spawn, mano Bom, tem umas carnes aqui que eu deixei fazendo Mas tá quase indo embora, cara Minhas coisas, velho Ah, de novo Bom Eu só quero falar Nossa Tá, eu só quero falar que eu liberei um tumoi E como eu vou sair daqui? Eu aprendi um jutsu Aprendei um jutsu como? Mano Eu acho que é CTRL e pula Não, não é CTRL e SHIFT e pula Se liga, se liga Eita Nossa, velho Aprendemos a fugir Tô vendo Carne, carne, carne Nossa, tem uma kurama ali Uma baita kurama Tá, carne Meu Deus do céu, mano Mano, sabe o que é bom, Veneno? Que a rapaziada vai ter que dar muita dica pra nós Como joga essa ano, velho Na real, né? Nossa, tá muito difícil, velho Tá, tá, tá muito difícil, mano Cara, esse daqui tá, tá mais difícil Do que o mod do Herobrine no, no Java Tá, ó Toma esse cara aqui, ó Aí Mais carne aí Beleza Cara O Tense aqui também quebrou minha picareta de madeira, velho E eu tô sem madeira, mano Minha corte de tempo deixei lá pra trás Eu vou fazer uma corte de tempo aqui, beleza? Beleza Tá Eu já faço outra coisa Eu acho que o spawn ninguém vai usar mais, né? É, não tem nem... Mano, e as pessoas que vêm jogar aqui no servidor, velho? Como elas não pararam esse spawn, mano? Então, né, velho? Caraca, velho Só que eu acho que vai ser bom a gente farmar em mob fraco Sim, demais Toma mais carne aqui, veneno Agora o resto fica pra mim, pô, beleza? Beleza Tá com quanto de carne aí? Tô com... Cinco Cinco? Cara, eu vou pegar ali Tá bom, tá bom, tá bom Sim, eu ia pegar aquela madeira Só que... Ah, já sei de onde posso tirar madeira, pô Dá onde? Aqui, ó Da fornalha, né? Ah, você usou madeira, velho É, eu usei madeira, pô Beleza Pronto, fiz aqui outra... Outra picareta Vou fazer uma espada de... Vou fazer uma espada de pedra Vou fazer... Quatro espadas de pedra Duas pra cada Crada, né? Tá certo Duas pra... Duas pra cada Porque... Essa kunai que... Mano, para de passar moto! Então, essa kunai... Essa kunai... Quebra muito rápido, velho É E ela, eu acho que não dá tanto de dano Eu nem sei quanto de dano ela dá Sendo bem sério Mas, mas o dano deve ser baixo É o que importa... Não, é o que importa, né? Ou não importa, eu não sei Depende do ponto de vista É o que importa ou o que não importa, veneno? Ah, eu não sei lá Nem o veneno sabe, velho Nem eu sei Ah, mano Eu não sei fazer espada, velho Beleza Veneno, eu tinha esquecido como se fosse espada Você acredita? Não, não é possível Cadê você, cadê você? Tô com o pé de pano aqui Ah, você tá com o pano Você consegue andar no cavalo ou nem? Não... Ah, tipo, só colocar em cima, né? É Cara, vamos contornar o Sasuke Tá vendo o Sasuke ali? Tô Ó, vem pra cá Pra lá Eu vi que tem bastante ninjas Que nem tem um Shisui Um Hashirama Meu Deus Tá me seguindo? Tô Cara, olha o tanto de Naruto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cusco Corre Dá um tapa É clone, é clone, é clone Dá um tapa Só um tapa, derrota Tá, tá, tá Meu Deus, ele é muito rápido Aí Derrotou? Ai, Sussu Não, não é Sussu Não, é um ninja É um ninja, é um ninja Bem badaroscasinha Eu quero saber o quanto a gente vai liberar os nossos tumois, tá ligado? Tipo, se no level 4 foi um tumoi Será que no level 10 a gente libera o segundo tumoi? Ou no 8, né? Se for de 4 em 4 levels Ixi, veneno É o que? Ixi, mano Onde é que é isso, né? Ixi, venenoso Então ele é? É Beleza Cara, eu quero explorar mais essa Adam Porque eu acho que ela tem moda história Ah, missão é disponível Não, não tem não Missão é disponível Cara, tem um menu aqui Tipo, um mega menu Mas não tem moda história ainda Então Deixa eu ver o que tem aqui Missões É, não tem Missões também, não? Não É, loja Vamos ver loja Itens, ferramentas, jutsus, comidas Nossa, eu comprei uma roupa Deixa eu ver, como você comprou? Caraca Roupa Como você comprou? Aqui vai menu Loja E roupas Eita, Coscô Eu sou o Sasuke Caraca, comei roupas Não tem o Sasuke Kid? Não, não tem o Sasuke Kid Caraca, mas que massa, velho Vamos ver aqui Não reiniciar não Loja Itens Boost Chakra Não, não tem porque eu comprar o Boost Chakra Vamos lá Loja Tem até jutsu Tem, mas é Tem como comprar Meu TP Quanto de TP você tem? 350 350? Eu tenho 272 Loja Comidas Salgadinho, mano 10 conto um salgadinho, velho 10 conto um salgadinho? É, e o complexo salgadinho não veio pra mim, você acredita? É, também pra mim não Me roubaram Mano, me roubaram Vamos lá, velho Calma, cara Calma Tá tudo bem Eu perdi todo meu dinheiro O complexo salgadinho não veio Ah, mentira Tô falando sério, velho Mano, os caras lançaram Nossa, mano Da pilantriagem mesmo E veneno, vamos realmente achar uma vila Sobreviver essa noite Sei lá, velho Fazer alguma coisa Porque, bom Eu não sei se algum de nossos amigos Entrou aqui também antes Estar jogando Porque é um servidor nosso Lá do grupo E se eles entraram Não sei se eles estão fortes Bem mais fortes do que Ah Que isso, cara Eu olhei pro Ender, meu irmão Então, eu também não posso falar Se eles estão bem mais fortes do que nós Ou se eles estão Mesmo a Badarowska Ou se eles apanharam Pra ficar forte Se eles conseguiram rápido Então eu não consigo saber O que aconteceu com eles, velho Pera, achou uma vila Achou uma vila? Achei uma vila Sério? Sério Nossa Ah, vamos pra lá Sim Vamos, vamos Caraca Veneno, tu é o salvador da pátria, mano Eu poderia até usar um catu no outro aqui No jutsu em você, ó Não, não, não Pera aí Só que eu não vou usar não Tem comida aqui, ó Tem comida? Ah, que Mano, você acredita que antes eu achava que feno era bosta? Quando alguém falava É, quando alguém falava feno pra mim Por algum motivo eu achava que era bosta, velho Nossa, tem uns vila de irmãos engraçados aqui, velho Eles parecem uns vila de, sei lá De outro país, mano Tipo, de Jerusalém Eles são bem neladinhos essas roupas O bom é que a gente conseguiu comida Cara, eu acho que a gente foi literalmente os primeiros a entrar no servidor, mano É, eu acho que também Eu acho que a gente foi os primeiros Porque se tinha uma vila perto do spawn e tá com comida, tá com tudo aqui Deixa eu fazer isso aqui, pô Os vila de vão dormir agora Tá com comida, tá com tudo É porque ninguém passou por aqui E se ninguém passou por aqui é porque não tem ninguém no servidor Porque é muito perto do spawn, tipo Eu acho que qualquer pessoa que joga com a gente, sei lá Que é nosso amigo, pensaria em ir pra uma vila numa ocasião dessa, velho Sim Cara Sabe qual é o meu medo? Qual? Se for realmente Uma vila Um vila E... Terrokagi Akati Polêmicos É É, venenoso O que que tu acha disso, velho? Polêmicos Nossa, o bicho tá dormindo no chão, velho Que bicho? O village Não, ele tá na cama Pra mim ele tá no chão, mano Ué O cara lançou a da preguiça e deitou no chão No lugar que ele viu primeiro É isso, velho Vila de preguiçoso É, village preguiçoso Bom, veneno, a gente já tem comida A gente tem comida Tem sharingan O que que eu... A gente também tem armadura Provavelmente tem como comprar armas da Adon Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não me engano aqui Acho que sim Loja Ferramentas Tem gambai Kunai Foice tripla Cara, então eu acho O esquema A gente ficar, tipo Bem mais forte Mais forte do que a gente tá Óbvio Porque até então Estamos bem fraco Conseguir comprar uma arma Treinar pra chegar próximo Tipo, de Liberar o segundo tumore Ou algo do tipo Porque Até agora a gente tá bem fraquinho E, sei lá Tentar, tipo Analisar Descobrir Pra ver se tem algum amigo nosso Aqui no servidor Pra ver se alguém já jogou Ou se somos apenas Nós mesmo Ou se a gente Só é o primeiro Na real Eu não sei Eu tô bem confuso Quantos pontos você tem, Veneno? Eu tenho Mano, muito ponto Muita comida Na verdade Acho que é uns dois packs Ah, então tá bem tranquilo, cara É, tá bem tranquilo Mas, Veneno Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Do que eu vou fazer? Do que eu vou fazer Eu tenho que identificar o que é isso Pera aí Deixa eu ver Onde? Parece um rato, velho Mano, é um gato filhote Ah, tá Onde você falou que isso aí é um rato, velho? É um menino É porque é pequenininho, velho Cara, então tudo que é pequenininho é um rato? Não, mas ele tinha rabinho Parecia Ah, entendi Mas o que você pensa em fazer, Veneno? Bom, eu acho que eu vou ficar forte, né, cara? Como você falou Cara, então eu vou sair pra treinar e explorar o mundo ninja E eu volto pra vila, pode ser Pode ser Ah, e é bom salvar corde daqui, tá? Ah, sim Cara, não é nem bom salvar corde Sabe o que eu vou fazer? O que? Me guia Olha aqui Se liga Deixa eu ver se aqui tem Aqui tem o nosso parceiro, né? Tá vendo aqui? Nosso parceiro aqui O que? O Josué Calma, fecha a porta pro Josué ele escapar Aí, pronto Ih, o Josué escapou O Josué escapou Cara, então acho que a gente vai ter Tem outra aqui, ó Vamos defender o Josué, então Não, o bicho pulou no Josué Que bicho? Maranhete, pulou no Josué Caramba, vou tocar o sino pro Josué voltar a dormir, velho Voltou, Veneno Ele voltou O Josué é mó preguiçoso, velho É, mano Só que, então, acho que eu marquei meu spawn aqui na vila já É por isso que eu bati no Josué, entendeu? Pra marcar meu spawn na vila Então Agora que eu tenho o spawn na vila Só por descargo de consciência Agora, literalmente, eu tenho o spawn na vila Que isso, Veneno? Tem o spawn... Vai, volta pra cama lá Cara, o Villard ali tá maluco, mano Nossa Tá, vai Tô com o sino Agora ele ficou no chão Volta a dormir Ô, o Villard tá no chão Tá no chão Nossa, esse Villard é muito pilantra, Veneno Caraca É isso, Veneno Marquei meu spawn E partiu treinar, mano Falou, Veneno Falou Caraca, galera Eu não faço ideia de onde eu tô Mas eu tô no mundo de Naruto Eu sou o Tiha E estou em uma vila, né? É isso Tô com o... É, Sharingan em nível 1 Vou ver se eu consigo liberar o segundo tumo Mas é isso, rapaziada Bom Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram aqui no botão de gostei Se vocês me ajudam a fazer cada vez mais vídeos E também comentem o que tá acontecendo Se vocês sabem de alguma coisa Se algum dos meus amigos tá gravando aqui nesse servidor também Alguma coisa Porque... Porque eu entrei aqui no servidor pra jogar E o Veneno tava jogando também Então foi pura coincidência encontrar com o Veneno aqui Então eu preciso que vocês comentem Se tem outro amigo meu também jogando aqui, beleza? Mas é isso, galera Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau